Eita, olha o presente que eu ganhei aqui galera, nesses 6 de novembro de 2020 Olha aqui o presente que eu ganhei, é meu amigo, é o que eu tenho nido, em tempos de pandemia a solução é pescaria, olha que coisa linda a natureza, olha aí gente Eita 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 Eita